Oi gente, já que vocês gostaram do último vídeo mostrando novidades, de beleza e tal, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos da nova coleção da linha Intense do Boticário, que é a Sereias Urbanas. Semana passada teve o lançamento aqui em São Paulo da coleção, foi super legal. E essa linha é toda inspirada em sereias, mas uma coisa mais urbana. E é tudo tão lindo que eu resolvi fazer o vídeo mostrando um pouquinho dos detalhes pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não tenho aqui todos os itens da coleção, mas no press kit, que foi esse aqui que nós recebemos no final do evento, tem muita coisa bacana, então eu acho que vocês vão gostar de ver. Primeiro, obviamente, vou mostrar a Necessaire, que vai estar à venda. Ela é muito linda, é uma coisa meio vintage, e tem essa sereia que é o chamariz, né, da coleção. Essa Necessaire vai custar R$29,90, ou R$29,99, uma coisa assim. E ela é uma gracinha. Todo mundo, quando eu postei no Instagram, ficou maluco. Então, eu acho que essa daqui vai ser o primeiro item que vai acabar dessa coleção. É uma coleção de edição limitada, tá? Já aviso. E vamos lá. Claro que eu vou ter que mostrar as embalagens, porque tá tudo tão lindo, gente. Olha só que graça as caixinhas. Olha que coisa fofa. E, ó, vou fazer assim aí, faz o desenho completo, né, da sereia. Olha que coisa mais linda. E, por dentro, também é tudo bonitinho. Olha só. Gente, é muita delicadeza. Olha isso. É muita fofura. Vou começar mostrando o Duo de Sombras, que já tá na minha mão. São duas cores de Duo disponíveis. Esse daqui é o Oceano Fascinante, que é um Duo de Sombras roxo e verde. Olha só. Dessa vez, vem o nome da coleção aqui. Eu tirei o aplicadorzinho, tá? Só pra senão ficar caindo. E, ó, é uma cor verde e um roxo. Eu vou deixar as amostras de cores lá no blog. Então, você clica aqui embaixo no link, no box de informações, que você encontra todas as cores, todas as amostras lá, tá? Agora, vou mostrar pra vocês o iluminador, que é esse daqui. Que é o iluminador líquido. Qual o nome da cor? Encanto da Sereia. E a embalagem é Rolon. Ó. E ele é um iluminador Rolon. Fica muito bonito, bem delicado. Você pode usar no rosto, nos olhos, aqui no vezinho da boca. Muito bonito. Lá no blog vocês conseguem ver a cor dele melhor. Também veio um brilho labial. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o brilho labial. Beijos tentadores. Olha só a cor. É um rosa com brilho esverdeado. Bem cara de sereia, né? Bem cauda de sereia. E olha só que gracinha. Tem até uma âncora aqui em cima. Muito fofo. Também tem lá no blog A Mostra. E por último, uma máscara pra cílios. Essa aqui é a Marinho Sedutor. Essa é a máscara. Também vem com uma âncora. E esse é o tom. Olha o aplicador que é diferente. Bem melhor. Eu gosto muito desse aplicador. E é uma máscara em tom azul marinho. E pra finalizar, um kit de esmalte e caviar. Agora toda a coleção da Intense, eles vão usar pelo menos uma cor de esmalte. E esse aqui é o kit caviar. E aí vem esse esmalte azul turquesa. E essas bolinhas, ó. Pra você fazer aquela unha caviar. Essas são as bolinhas pra você fazer aquele efeito caviar. De cor de esmalte mesmo, dessa coleção, só essa, tá? Eu tenho aqui o folderzinho com todos os produtos. Então, ó. São dois tons de duos de sombra. Um duo de lápis. Duas cores de batom hidratante. Um duo blush bronze. Que é esse aqui. A necessaire que eu já mostrei. E esse kit de tatuagem temporária. Tipo tatuagem de chiclete, sabe? Mas fica muito legal. Lá no evento eu tatuei essas andurinhas no braço. Ficou super legal. A coleção chega dia 22 de setembro em todas as lojas do Boticário. Então se você gostou de alguma coisa, fica de olho. Se você curtiu esse tipo de vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra mim. Pra saber se vocês gostaram ou não. Aproveita pra se inscrever aqui embaixo no meu canal. E se você ainda não conheceu o Claudinha Gourmet, que é meu canal culinário. Clica aqui, ó. E vai lá conferir o novo canal. Um super beijo e até a próxima.